Fala galera, tudo beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal RafaTec E no vídeo de hoje nós temos aqui o unboxing e primeiras impressões do Tab S9 Ultra O tablet mais premium e caro que a Samsung tem em seu portfólio Então, bora pro vídeo! Bom galera, cá está então a caixa do Galaxy Tab S9 Ultra Uma caixa bem bonita, ao mesmo tempo que ela é bem clean, bem minimalista Ela mostra bem o design do tablet Então é realmente algo bem interessante, eu gosto dessas caixas da Samsung Adotam um visual mais minimalista, só que ao mesmo tempo bem bonito Ao mesmo tempo chama um pouco de atenção E realmente esse tablet aí é um tablet bem premium É o tablet mais caro que a Samsung tem em seu portfólio até o presente momento E realmente é um tablet aí que pode ajudar muito aí na questão da produtividade Por contar com a S Pen, a famosa S Pen da Samsung E vamos fazer o unboxing dessa belezura aí e ver o que ele tem a entregar pra gente Então vamos lá A caixa é tão grande galera que o bicho parece até que é um notebook Parece até que é um notebook que está dentro dessa caixa Mas não, é um tablet tá Então vamos ver aqui Vamos fazer o unboxing dele Deixa eu virar a caixa assim, fica mais fácil O unboxing dele é por aqui por cima A gente tira essa parte aqui Da caixa né Beleza Deixar aqui pra fim de ilustração Aqui nós temos um cardzão né Ó Nós temos um card Provavelmente com manuais ou coisas assim Ah não galera, olha só que coisa hein Olha só que interessante Aqui vem uma case ó Uma case pro tablet Olha aí que interessante né A Samsung já mandou com o tablet Essa case aqui pra colocar nele né Bem bacana E olha só Vou abrir aqui a case pra vocês darem uma olhadinha É praticamente uma case notebook Olha aí galera que interessante né Basicamente você transforma o seu tablet Em um notebook Com essa capa teclado aqui ó Bem bacana mesmo Já no padrão também A BNT2 O que é bem bacana E aqui Essa é a parte de cima aí De baixo na verdade né Do tablet né Que aí encaixa por aqui Acredito eu Encaixa em algum canto aqui Depois eu vou ver direitinho Como é que funciona né Mas vamos pro tablet em si né Vamos ver aqui O tablet Tirar essa caixa daqui E vamos para o tablet né Pegar o tablet aqui Pelo que eu percebi É um tablet bem fininho tá Vocês podem perceber aqui Que é um tablet bem fino E vamos ver o que mais vem dentro dessa caixa né Bom aqui Temos o O extrator do chip né Então É um sinal de que ele possui sim Slot pra Pra sim Pra cartão sim Que é bem interessante Ele vem aqui com um carregadorzinho tá Carregador aqui já incluso na caixa Carregador esse que possui aqui ó Vamos dar uma olhadinha aqui 9 volts a 1.67 ampere Ou 5 volts a 2 ampere Então é um carregadorzinho aí De 15 watts tá Bom Por ser um tablet eu sinceramente Principalmente por ser um tablet gigantesco desse Sinceramente eu esperava um carregador um pouquinho mais potente tá Eu acho que poderia vir aí um carregador um pouquinho mais forte Mas É isso né Pelo menos vem com o carregador na caixa Já é um ponto positivo aí pelo menos né E é claro né O principal destaque aí do Tab S9 Ultra Sem sombra de dúvidas Além do seu tamanho gigantesco né É também a presença da S Pen né Que é aquela canetinha da Samsung né Então vai ajudar bastante aí Na questão da produtividade né Isso é realmente bem legal Bem bacana mesmo Aqui a S Pen do tablet Aqui mais nada na caixa Aparentemente né Acho que é só isso mesmo Então vamos tirar as coisas aqui E vamos para o tablet em si Bom galera Estamos aqui então com esse tablet gigantesco né É tão grande que vocês conseguem ver aí basicamente Meu rosto inteiro né Olha só que coisa né Meu rosto inteiro Tá pegando o S23 aqui também Que tá gravando esse vídeo né E é realmente um tablet imenso tá galera É uma tela gigantesca Praticamente uma tela de um mini notebook né Então realmente bem bacana Bem interessante E realmente ele é muito fino tá galera Olha só a espessura desse tablet A câmera mal foca direito né Galaxy S23 mal consegue focar Aqui nessas laterais Porque realmente são laterais extremamente finas tá Então realmente bem bacana Ponto para a Samsung nesse quesito Porque realmente ele é bem fininho né Aqui na parte traseira nós temos aqui duas câmeras né Duas câmeras traseiras mais um flash Aqui o local para poder colocar a canetinha Esse aqui é magnético tá É por imã Então a canetinha fica presa aqui É bem bacana mesmo Realmente um tratamento bem premium por parte da Samsung né E aqui as linhas de antena né Tudo certo Um acabamento bem premium obviamente O som dele é pela AKG tá Então realmente é um tablet bem interessante Quanto a capinha galera Pelo que eu percebi aqui É uma capinha magnética tá Então basicamente eu coloco Tem algumas entradas aqui Algumas conexões aqui Que eu coloco essa parte aqui ó Então eu faço isso aqui ó E pronto O tablet já tá aqui conectado na capinha tá E aí é só eu vir aqui Fechar ele E essa parte daqui Eu conecto aqui ó Coloco mais ou menos assim Ó E pronto O tablet já tá aqui fechadinho E protegidinho tá E detalhe Essa parte aqui Ela vem pra cá ó Você pode fazer isso aqui Mais ou menos ó Deixar mais ou menos assim E aí basicamente Seu tablet vai virar Olha só que coisa né galera Seu tablet vai virar basicamente Um notebook Eu vou até colocar aqui Pra vocês verem Ali Como se fosse realmente um notebook Então realmente bem bacana isso Achei bem interessante Essa proposta da Samsung né De deixar o tablet Aproveitar né Que o tablet tem essa tela gigantesca Pra poder meio que transformar ele Num mini notebook Então isso é realmente Bem bacana né Bom Vamos ligar ele então E ver qual é dessa tela né Vamos ver se ele veio com alguma carga aqui Deixa eu ver se ele veio com carga Ou se a gente vai ter que dar uma carguinha nele né Calma aí É galera É galera Acho que ele veio descarregado viu Acho que ele veio descarregado A gente vai ter que dar uma carguinha nele Bom galera Estou aqui já no dia seguinte Pra gente comentar um pouquinho aí Sobre a tela né Desse notebook né Coloquei ele pra dar uma carguinha E aí ele já tá aí com uma bateria bacana Pra gente explorar um pouquinho Dos recursos dele né E um ponto que eu acho muito interessante desse tablet É que além dele ser um tablet Ele meio que pode virar um notebook também né Meio que um mini notebook Justamente pelo fato dele ter Essa capa teclado aqui né Que inclusive já veio com ele na caixa Isso é muito interessante também Você não precisa comprar o acessório à parte né Ele já vem de fábrica aí Com essa capa teclado Que é realmente um ponto bem interessante Um ponto também que merece destaque É o fato dele contar aí com a S Pen Que é aquela canetinha Que geralmente a gente vê presente Nos aparelhos da linha Note da Samsung né E que agora também tá na linha Ultra dela né Na linha S Ultra E aí agora ela trouxe essa canetinha também Para os Tab da linha S né Então realmente bem bacana Então aqui no Tab S9 Ultra Você consegue ter suporte aí A alguns gestos né Então por exemplo Caso você venha aqui no aplicativo de câmera Você consegue fazer alguns gestos Como por exemplo o gesto pra cima assim Pra poder alternar entre as câmeras Tá vendo ó Câmera frontal e câmera traseira Estamos aqui na câmera frontal ó E agora aqui virando pra câmera traseira Você pode fazer também aquele gesto assim Pra poder dar zoom ó Faço isso aqui Ele dá um zoom Faço a mesma coisa pra voltar E aí ele volta o zoom né Até a câmera ultra wide Porque esse Tablet aqui Ele conta com duas câmeras traseiras Conta com uma câmera principal E com uma câmera ultra wide também Tá pra você fazer aquelas fotos De ângulo mais aberto E aí caso você queira fazer a foto É só você clicar uma vez Nesse botãozinho aqui da S Pen E pronto A foto já foi feita Beleza? Bom Um outro ponto muito interessante também né É que ele tem aqui um multitarefa Um pouquinho diferente Né Então você vê que ele tem um formato mais Assim É um pouco diferente mesmo Do que a gente tá habituado nos smartphones né Nos smartphones Geralmente a gente tá acostumado A ver nesse formato assim né Esse formato no estilo meio carrossel né E já aqui no Tablet A gente tem aí esse formato mais Mais espalhado né Vamos dizer assim Cada quadradinho em seu canto e tal Bem bacana mesmo Acho muito interessante Um outro ponto muito legal desse Tablet também galera Eu vou mostrar aqui pra vocês É a questão do hardware que ele oferece tá Então não é porque ele é um Tablet Que necessariamente vai ter um processador ruim Muito pelo contrário Esse Tablet aqui conta com um dos melhores processadores Que existem na atualidade Que é justamente o Snapdragon 8G2 E não é qualquer Snapdragon 8G2 É o Snapdragon 8G2 4G Que possui aí um overclock no look principal Que ao invés de contar com 3.2 GHz Conta aqui com 3.36 GHz É exatamente o mesmo processador que a Samsung adotou Na linha Galaxy S23 do ano passado tá Então realmente você tem aí um processador pra dar conta de tudo que você quiser rodar Inclusive esse Tablet contém também o modo DeX né Caso você queira transformar ele realmente numa interface estilo desktop Tanto que tem até o Na própria capa teclado tem aqui um botão escrito DeX Vocês vão conseguir ver aqui ó Escrito DeX aqui no teclado Realmente bem interessante né E esse Tablet aqui galera É literalmente o tamanho de um notebook tá É praticamente o tamanho de um notebook Já que ele conta aí com uma tela De mais de 14 polegadas né Então assim É um Tablet realmente muito grande É claro que se você for transportar numa bolsa Alguma coisa assim Ele não é tão portátil né Não é bem a proposta dele ser portátil A proposta dele é justamente te oferecer Uma maior versatilidade né Tanto é que ele oferece aí essa capa teclado Ele oferece aqui a S Pen Pra você navegar na tela Através da S Pen né Da canetinha Então você consegue aí ter Esses recursos aí Que geralmente estão ausentes aí Em tablets mais em conta né Da Samsung ou até mesmo de outras empresas né Então realmente bem interessante Pra você que tá precisando de um tablet aí Com uma tela grande E não quer sair aí do ecossistema Galaxy Sem sombra de dúvidas Esse Tab S9 Ultra É uma excelente opção pra você Tá Em breve vou fazer alguns testes aqui com ele Vamos ver como é que ele se comporta E o que mais que dá pra fazer nele Em questão de multitarefa e etc Tá Esse aqui foi mais um unboxing Primeiras impressões desse tablet gigantesco Que a Samsung tem a oferecer E que realmente oferece aí Uma tela sensacional De ótima qualidade Dynamic AMOLED 2X Com uma resolução aí Altíssima Acima do 2K Tá Então assim Realmente você Praticamente impossível Enxergar algum pixel nessa tela E sem sombra de dúvidas É uma tela aí Que tem uma qualidade melhor Do que de muito notebook Que a gente vê aí no mercado Muitas vezes até Custando o dobro do preço dele né Então realmente Bem bacana Esse tablet Ele tem realmente Uma versatilidade muito boa A resposta ao toque Também é muito legal Seja com a canetinha Ou seja clicando na própria tela né Então com a canetinha aqui ó Consigo ter uma resposta muito legal ó Tem alguns aplicativos aqui também Do Galaxy Pix Que geralmente você não tem Você não vê nos aparelhos Nos smartphones né E tá presente nesse tablet aqui também Então você tem O Clip Studio O GoodNotes Você tem até o LumaFusion Que é um editor aí Bem famoso Bem renomado Também bem bacana mesmo E aqui a gente tem Aquelas coisas tradicionais Da Samsung né Alguns aplicativos Que vêm de fábrica Da própria Samsung Que podem ser úteis Para você ou não né Mas em todo caso Ele já vem aí Equipado com esses aplicativos Inclusive tem aqui O próprio PenApp Que geralmente é um aplicativo Que só tá disponível Para os smartphones E tablets né Da Samsung Que possuem A S Pen Que é justamente O aplicativo Para ser utilizado aqui Junto com a S Pen É realmente um aplicativo Bem bacana tá Você consegue fazer aí Alguns desenhos E tudo mais Você consegue fazer Algumas coisas aí Com esse aplicativo tá Bom Mas o vídeo Foi basicamente esse Eu espero que vocês tenham gostado Vou só entrar aqui Na parte das configurações Para vocês darem mais ou menos Uma olhadinha aqui Na questão Do armazenamento tá Essa versão aqui Que eu tô em mãos É a versão que vem Com 256 GB de armazenamento Mas esse tablet Ele é muito generoso E muito versátil Quanto a essa questão Do armazenamento tá Porque essa aqui É a versão inicial dele tá 12 GB de RAM Com 256 GB de armazenamento Enquanto isso Ele tem duas outras versões Mais parrudas Que são com 512 GB De armazenamento Ou até 1 TB De armazenamento Então se você vai Utilizar esse tablet Para trabalho Para poder Fazer algumas Representações Ou até mesmo Para salvar muito PDF Muitos arquivos Que você precisa manter Salvo no seu tablet Você tem aqui Um tablet Que vai te possibilitar Armazenar muitos dados Porque realmente A versão mínima dele É 256 GB E você consegue Comprar ele Em até 1 TB Que nada mais são Do que 1024 GB Galera É muita coisa tá É 4 vezes O armazenamento Dessa versão aqui Então é simplesmente Muita coisa Em relação a bateria Ele vem aí Com uma bateria De 11.200 mAh O que é realmente Uma bateria Muito boa né Algo até já esperado né Levando-se em consideração Que o tablet Ele é gigantesco Ele tem uma tela Gigantesca Então é de se esperar Que a bateria dele Também Seja gigantesca Para poder dar conta Dessa tela aí Tão grande De uma resolução Tão alta Então é justamente O caso aqui Desse Tab S9 Ultra Ele conta aí Com uma bateria De 11.200 mAh Que vai aí Realmente te oferecer Uma ótima carga Durante o dia Tá Como vocês podem ver aí Eu tô com aproximadamente 1h40 de tela ligada Sendo 6h11 de tela desligada Né E aí Ele ainda tá aí Com 77% de bateria Então assim É um tablet Que de certa forma A bateria dura bem Tá Ele tem uma bateria Gigantesca E sim A bateria dele Vai durar muito bem Aliado também Com um processador Muito eficiente Que é o Snapdragon 8G2 Um processador Excelente aí Extremamente econômico Com certeza Vai ser um ótimo aliado aí Para fazer a bateria Desse carinha Durar muito bem Tá Bom Mas o vídeo Foi basicamente esse Esse foi um vídeo Mais ou menos De hands-on Primeiras impressões Do Tab S9 Ultra Depois eu vou atualizar Ele direitinho aqui Colocar ele Para a versão mais atual Do sistema E tudo mais E a gente faz uns testes aí Para ver o que mais Esse dispositivo é capaz de fazer Beleza? Eu vou ficando por aqui E até o próximo vídeo Falou galera Tchau 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 Faux